Música Meu nome é Viviane Mendes, sou de Bauru, cidade do interior de São Paulo, Brasil. Artista plástica autodidata, trabalho com arte faz 17 anos. Uma marca registrada no meu trabalho são as colagens de botões, diversos materiais, lantejolas, pedrarias. E eu tenho uma relação muito estreita e apaixonante com os felinos, desde sempre. Música Eu queria trazer meus gatos, que é a minha especialidade, minhas pinturas de gatos, para fora do Brasil. Meus quadros são muito grandes e é difícil o transporte. Foi uma ideia da minha amiga Fernanda Inque, que sempre me falou de street art, que até então isso para mim não era uma coisa, não era uma palavra do meu vocabulário. Falei, poxa, eu vou para o Paris. Falei, Fer, vamos combinar eu fazer uma arte em Paris? E ela falou, poxa, que legal, tal. E depois ela falou, pensei melhor, vamos fazer 20 ao invés de uma? Eu tive a ideia de passar para o papel, o papel dá para enrolar, fica mais leve. E mostrar a minha arte de algum jeito, não importa o lugar, não necessariamente dentro de uma galeria. Então, por isso que eu coloquei em tapumes, em cima de telhado, em muros que não são tão bonitos, ou em muros mais bonitos. Em vários lugares, para quem tiver um olhar para perceber. Música Então, assim, eu estou trazendo todos os gatos coloridos para a cidade do Gato Preto. Música 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 Música